salve salve galerinha que curte meu canal tudo bem com vocês aqui é o Black trazendo mais um vídeo é o seguinte seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e lembrando que esse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui 36 opções imperdíveis aí ou para que você possa prestar atenção nessa promoção da E3 de agora eu não vou trazer um vídeo igual o Arnaldo e faz de uma hora e meia mostrando todas as promoções que estão disponíveis aí no seu Xbox One você pode olhar está já está aparecendo aqui meu Xbox tá ligado aqui está aparecendo na sua loja então você pode olhar lá caso você tenha um interesse muito um gosto muito específico possa ter muitas outras coisas que eu vou nem citar nesse vídeo aqui mas possa ter outras coisas atraentes para você nessa promoção também eu vou mostrar as que eu considero é imperdíveis que considera que seja jogos bacanas para a maioria das pessoas e para o meu gosto também então separei 36 coisas que são o que eu acho mais relevante mas é lógico tem outras coisas aí que provavelmente possa ser bacana também que eu possa ter esquecido se eu esqueci coloca no comentário que o que você recomenda também beleza lembrando que eu vou fazer um outro vídeo também mostrando algumas coisas que está até nessa promoção aqui com valores melhores em outras lives vai ser o vídeo depois desse aqui beleza então vamos lá vamos as dicas bem rapidinho não quero fazer um vídeo longo as dicas que eu separei para vocês então vamos lá Life is Strange Complete Sanson é o vídeo para vocês aqui que está 780 que dá acesso ao episódio 1 até o 5 joguei muito fácil de fazer 1000 de game score e um jogo muito bom com a história narrativa muito bacana o próximo aqui é o Metro Redux Bundle que vem com os dois metros ele está 1475 mas não se engano são dois jogos sensacionais apesar do preço está muito baixo os jogos são muito bacanas então super recomendo para vocês também Mortal Mortal Kombat XL está 60 reais na Live BR ou 10 dólares na Live americana ou seja 40 reais comprando o gift card no Mercado Livre super recomendo para vocês também Mortal Kombat XL versão completa Oriante Blind Forest Definitive Edition ele está 19 e 50 na 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 Xbox Live esse é esse preço mesmo eu algumas coisas ainda vou olhar se tem preços melhores na em na Live BR na na Live Argentina na Turca ou na 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 Live Estados Unidos mas algumas coisas que eu vou mostrar nesse vídeo são somente valores da Live BR beleza então olha é um jogo Indie que exclusivo do Xbox One muito bacana também o próximo é o Quantum Break 39 reais um joguinho exclusivo também bacana foda para caralho recomendo para vocês também é muito fácil de fazer os 1000 dele velho o próximo é o Rise of the Tomb Raider a versão de aniversário de 20 anos é um jogo muito bacana super recomendo para vocês e cara é o Rise of the Tomb Raider velho são os melhores jogos aí que eu já joguei tipo assim se fosse considerar todos os jogos que eu já joguei no Xbox One eu acho que Rise of the Tomb Raider estaria entre os 5 lá no máximo 10 assim que é um jogo muito bacana velho recomendo para vocês demais Resident Evil 7 Blizzard Gold Edition esse Resident Evil ele vem com parte de temporada então eu recomendo de uma vez você comprar esse porque a diferença dele para a versão base não está muita coisa não está R$ 107,40 a versão Gold Edition a outra versão se não me engano está R$ 99 então compra essa aqui de uma vez que já vem com as DLC The Elder Scrolls Skyrim Special Edition por R$ 67,50 esse é um jogo que para quem curte RPG é um jogo referência velho esse jogo é muito bacana principalmente para quem gosta de RPG então é obrigatório para vocês aí Sniper Elite 3 Ultimate Edition é um jogo que eu joguei há pouco tempo terminei ele fiz acho que 955 de game score no jogo de tanto que eu gostei fui jogando 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 cara gostei para caralho então eu super recomendo para vocês também Sniper Elite 3 Ultimate Edition e para aproveitar na última promoção da 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 semana passada eu ainda comprei o Sniper Elite 4 de tanto que eu curti o 3 e também o 2 do da versão 300 também é muito bacana velho e aqui Terra-média Sombras de Mordor edição jogo do ano esse jogo está R$ 90 na Live BR não recomendo na Live BR mas sim recomendo na Live americana que ele está custando 10 dólares lá e que o próximo é o Tom Crancis T Division a versão base por R$ 53,70 o próximo também que eu recomendo é o Tom Crancis também só que é o seguinte se você está com um pouquinho de graninha vai lá compra a versão base que você vai se divertir de boa se você está com um pouquinho a mais possa para gastar um pouquinho a mais compra a versão Gold dele que já vem com as DLC a diferença não é muita cara o outro está R$ 53 e esse com Gold Edition está custando R$ 68,70 então eu recomendo mais essa por causa das DLC aqui agora a próxima dica que é o Territier 3 Complete Edition por R$ 76,00 cara está numa versão muito bacana só as DLC separadas são mais de R$ 20,00 cada DLC e o jogo base ele está custando R$ 71,00 o jogo completo está custando R$ 76,00 ou seja diferença de R$ 5,00 sendo que cada DLC custa R$ 20,00 e poucos R$ 20,00 você vai economizar dinheiro para caralho então aqui o próximo que eu recomendo para vocês também é o Final Fantasy XV Royal Edition esse Final Fantasy ele vem aqui também com todas as DLCs cara então eu recomendo de uma vez você comprar essa versão aqui que está custando R$ 100,00 o passe de temporada dele também cara é bem caro esse passe de temporada essa versão que já vem com o passe de temporada Titanfall 2 Ultimate Edição Ultimate aqui esse jogo é um jogo que foi ofuscado pelo BF1 infelizmente ele foi lançado os dois praticamente bem próximo e isso ofuscou cara que todo mundo estava no hype do BF1 é lógico né mano então acabou ofuscando mas cara esse jogo é sensacional principalmente para você que não curte muito jogar multiplayer quer jogar campanha cara a campanha desse jogo é sensacional cara uma das melhores está melhor do que a campanha de código uma das melhores que eu já joguei curti pra caralho a campanha desse Titanfall 2 e também para quem jogou o Titanfall 1 ele é praticamente a mesma coisa no modo multi dele também é lógico tem algumas evoluções algumas coisas que ele adicionaram ao jogo mas cara está muito gostoso também de jogar eu não sou muito de jogar esses modos mas eu joguei justamente para fazer umas conquistas e acabei jogando um pouco a mais porque eu curti mas é lógico quem me conhece sabe que eu sou mais de zerar campanha o próximo que eu recomendo para vocês que é o Tomb Raider Definitive Edition esse jogo foi até dado nos games It Gold mas se você não aproveitou não pegou ele recomendo também cara esse jogo é sensacional velho não está com dinheiro para pegar o Rise of the Tomb Raider que está custando um pouco mais caro pega o Tomb Raider Definitive Edition que está custando R$29,80 está no precinho bem bacana também Watch Dogs 2 por R$59,70 também recomendo demais para vocês e também um joguinho bem bacana bem foda cara o jogo da Ubisoft sempre cai de preço rápido velho isso é o que tem a agradecer somente a gente velho que são jogos muito bacanas Dark Souls 3 para quem curte também isso em um jogo de RPG aí cara é foda esse jogo é muito foda principalmente para quem curte Dark Souls aí cara é obrigatório aí Dark Souls 3 R$62,25 cara está no preço sensacional mano não vai perder não então recomendo para vocês também Ding Lights R$39,50 para você que gosta de jogo de zumbi prato cheio prato cheio R$39,50 peixinha mané super recomendo para vocês também Far Cry 5 a versão base dele está R$149,25 eu joguei esse jogo fiz aí comprei no lançamento comprei a Gold Edition fiz 100% nele fiz 100% nas DLC cara é um jogo muito bacana sensacional sim não eu esperava um pouco mais do jogo mas sim recomendo para vocês também mas mas a que eu recomendo mesmo é a Gold Edition por quê a Gold Edition no Xbox One ela está custando aí R$223,00 na promoção o preço nela normal é R$280,00 essa Gold Edition ela já vem com o Far Cry 3 e todas as DLCs o passo de temporada e todas as DLCs então eu recomendo mais ela porque você já vai vai estar comprando o Far Cry 5 mais o Far Cry 3 e todas as DLCs então por isso que eu recomendo ela mas mas essa versão aqui se eu não me engano dá para comprar por R$160 ela está custando R$223 R$160,00 na live argentina eu vou confirmar tudo isso eu vou ver os gift cards eu vou ver se eu consigo o gift card para comprar na live argentina porque tem um amigo meu que falou que tem um contato e vou separar para vocês e vou trazer para vocês beleza? então me cobre isso daí que eu vou trazer como comprar esse e mais alguns jogos em outras lives bem barato então fica ligado o próximo que eu super recomendo para vocês é um exclusivo também de Xbox One que é o Forza Horizon 3 edição standard a edição Ultimate e a Gold acho que é Deluxe na verdade Deluxe e a Ultimate também está nessa promoção mas eu não recomendo nada que seja versão Deluxe por quê? porque a versão Deluxe ela só vem itens cosméticos ou algumas bobeirinhas a mais lá eu só recomendo você comprar ou a versão base ou a versão gold que no caso nesse caso que não tem mas dependendo do jogo ou você compra a base que é o jogo normal ou compra a gold que vem o passe de temporada e infelizmente Forza Horizon não tem nenhuma versão que vem com passe de temporada que vem com as DLCs Hot Wheels e nem a Blizzard Montanha então não compre Ultimate e nem Deluxe que só vem com carros a mais carro você já tem o carro do jogo então foda-se compre a versão compre essa versão standard e espere entrar em promoção a DLC do Blizzard Montanha e do Hot Wheels que são DLCs sensacionais também então recomendo essa aqui não falhou o valor não falhou o valor deixa eu voltar aqui não falhou a Forza Horizon 3 está custando R$ 57,47 está no preço bacana edição padrão do Forza Motorsport R$ 7,99,97 para quem curte a franquia Forza essa é a franquia Forza só que simulador o Forza Horizon é a franquia mais arcade é mais zoeiro é mais mundo aberto e zoeiro é um arcade mesmo esse aqui já é um pouco mais simulador de corrida mesmo então para você principalmente que tem um controle gosta de jogar em controle prato cheio e agora aqui é imperdível principalmente até para quem não gosta de GTA como eu acho que estou pensando em pegar essa versão aqui eu não sou muito fã de GTA não é que eu não gosto não sou muito fã mas cara GTA 5 é praticamente quase que obrigatório para todo gamer GTA 5 65 e 67 o menor preço já visto desse jogo nem em mídia física você vai encontrar nesse valor só se for um retardado que não entende nada de videogame vai vender o bagulho barato mas tem mídia física usado você acha mais ou menos R$ 100 para mais então nesse valor aqui cara está porra imperdível e aqui agora a próxima que eu recomendo para você é o Tom Crancy Ghost Recon Windlands Standard Edition tem duas versões desse jogo tem o Standard Edition que eu vou recomendar para vocês que é R$ 65 e R$ 67 e também tem a Gold Edition que vem com todas as DLCs que está custando acho que R$ 80 e poucos se você já tem muito interesse nesse jogo compra já com as DLCs porque a DLC desse jogo é um pouco cara para você o passe de temporada dele é um pouco cara para você comprar separado depois então se você não tem o jogo compre já com as DLCs que estão as DLCs bacanas também esse jogo é muito mas muito divertido principalmente para você jogar em copo com seus amigos dá para você jogar até 4 pessoas você mais 3 cara muito bacana muito bacana mesmo Justicals 3 na verdade isso aqui é uma observação não é nem recomendação esse Justicals 3 as pessoas ficam perguntando se eu recomendo ele cara eu comprei esse jogo na verdade o Neil Hayden que compartilha o conta comprou esse jogo e cara eu fui jogar não recomendo não recomendo comprar esse jogo ainda mais por mais que ele esteja 21 e 40 eu não recomendo não pelo jogo o jogo é bacana eu fui jogar o jogo eu gostei eu curti o jogo mas a queda de FS desse jogo é tão grande tão grande que o jogo chega a travar chega a ficar injogável então eu não recomendo por causa disso infelizmente porque eu queria sim jogar o jogo queria terminar o jogo mas por causa dessas quedas de frame eu infelizmente eu fechei o jogo desinstalei cara não recomendo por causa disso se você quiser arriscar ele está no precinho bacaninha mas cara o jogo não é ruim o problema é o estado que o jogo se encontra o estado que ele está rodando cara não não está legal e o próximo que eu recomendo para vocês é o Call of Duty WW2 edição ouro que é a edição gold dele por 148,85 a versão completa que vem com o passe de temporada ela está acho que quase 200 reais mas a versão gold no caso essa daqui ela não é a versão completa ela é a versão que tem o jogo base mas algumas DLCs lá que só essa DLC ela custa acho que 46 reais só a DLC então aqui você vai estar comprando um jogo mais uma DLC que custa 46 reais ou seja você vai estar pagando mais ou menos 100 reais no jogo mais algumas DLCs então 148 reais está bacana está o preço bacana se você não quer comprar não está com o dinheiro para comprar a versão completa que vem com o passe de temporada compra essa versão aqui que você já vai comprar um jogo bacana e mais algumas DLCs para dar um divertimento a mais no seu multi aí também é um jogo bacana eu tenho esse jogo e joguei bastante dele tenho que voltar a jogar ele também e aqui o próximo que eu recomendo para vocês é o Assassin's Creed Origins a versão base que para mim acho que está no top ele também dos que eu mais gostei de jogar no Xbox está 99,50 cara super recomendo ou você compre cara eu comprei o Assassin's Creed Origins por 133 reais a versão base e depois quando a versão o passe de temporada dele entrou em promoção eu nem lembro quanto que estava lá um inscrito me deu o passe de temporada e cara eu joguei as DLCs dele e curti demais as DLCs dele estão muito fodas muito foda mesmo tanto é que eu gostei que eu fiz eu completei tudo fiz 1500 de Game of Thrones no jogo com as DLCs então eu recomendo para vocês também que tem interesse compre a versão aqui que está com dinheiro a mais compra a versão Gold do Far Cry do Far Cry do Assassin's Creed Origins ela está custando 149,50 vale a pena por causa das DLCs que são muito bacanas também e aqui agora eu recomendo para vocês o Assassin's Creed Hog Remastered que é a remasterização o jogo remasterizado para a nova geração esse jogo só tinha na geração passada Xbox 360 e PS3 então eles trouxeram importaram remasterizado o jogo para a nova geração e ele já chegou no Xbox One com um preço bacana com um preço de 79 reais e ele está na sua primeira promoção por 52,93 esse é um dos que também me interessa nessa promoção e o próximo que eu recomendo para vocês também é o Assassin's Creed The Ezio Collection ele está custando 59,60 são três jogos que estão nesse pacote que são Assassin's Creed 2 o Assassin's Creed Bolterud e o Assassin's Creed Revelations então cara super recomendo para vocês ótima aquisição para quem comprar e vai ser muito bacana são jogos remasterizados eles são da geração passada do Xbox 360 e estão remasterizados e fizeram esse pacote aqui no Xbox One e agora o que eu recomendo para vocês que é o Batman Return to Arkham esse jogo está custando 60 reais na live BR ou 10 dólares na live americana ou seja 40 reais na live americana se você não sabe como comprar na live americana tem vídeo aí no canal beleza Batman Arkham Knight esse jogo também está custando 90 reais na live BR ou exatamente também 10 dólares na live americana ou seja 40 reais também porra vai lá tem vídeo no canal eu vejo se eu acho coloca aqui na descrição para você olhar como comprar na live americana próximo que eu recomendo para vocês aqui que não tem interesse de assinar EAX é alguns jogos que estão no EAX que é o Battlefield 1 Revolution esse jogo ele é a versão completa que tem o passe de temporada tem tudo está custando 52,25 para você que estava de olho no BF1 e ainda não pegou até hoje compra já essa versão aqui que já vem com os passes de temporada já vem com os DLC já vem a versão completa então o Battlefield 1 Revolution 52,25 recomendo para vocês também e também cara tem gente que joga esse BF até hoje que é o BF4 Premium Edition por 39,80 tá no preço muito bacana vem com todas as DLCs Premium Edition BF4 tem gente que jogou tem o BF4 tem o BF1 tem gente que abandonou o BF1 e continua jogando até hoje esse BF4 tem gente que é muito fã desse jogo eu gosto desse jogo esse jogo é muito bacana então para quem não está com muita grana é uma boa opção para você também quer curtir um multiplayer bacana quer curtir um jogo bacana uma história também o modo campanha dele também é bem legalzinho jogo muito bacana 39,80 bem pago Limbo e para acho que para finalizar não sei se é o último aqui mas vamos lá Limbo 9,50 também um joguinho que ele está até no Game Pass acho que sei lá coloquei aqui porque o preço está barato mas assina o Game Pass e joga por lá é um joguinho acho que fácil de completar não ele tem uma conquista que é muito foda que é completar o jogo sem morrer 5 vezes praticamente quase que impossível mas dá para você fazer pelo menos 900 de Gamerscore nele assim de boa e um joguinho muito legal cara um jogo indie muito bacana recomendo bacana para vocês mesmo o próximo que agora que eu recomendo para vocês é o Monster Hunter World esse jogo velho infelizmente ele já foi lançado muito caro foi lançado por 249 reais nessa promoção ele está chegando a 161,85 está valendo a pena? cara esse jogo está muito aprovado tem muitas pessoas falando bem desse jogo é um dos que me interessa que eu quero jogar futuramente mas infelizmente por causa de grana eu não vou pagar 161 nele agora mas para você que estava esperando uma primeira promoção do jogo essa é a hora velho 161,85 está com grana? estava esperando a promoção? está aí mané jogo bacana jogo foda todo mundo está falando muito bem desse jogo mas infelizmente eu não vou jogar nele agora mas recomendo para vocês beleza? e o último que eu recomendo para vocês aqui que é o que eu comprei o único que eu comprei nessa promoção que é o Forza Horizon 2 infelizmente aqui deixa eu só ver aqui porque eu não tinha separado na lista mas eu acabei lembrando dele agora deixa eu só ligar a manete aqui que eu vou olhar no próprio Xbox aqui é isso mesmo o último que eu recomendo para vocês que é o Forza Horizon 2 Standard Edition que ele está custando R$44,75 esse jogo infelizmente é um jogo bacana muito foda mas infelizmente ele quase não entra em promoção quando ele entra ele entra muito caro e velho é a primeira promoção que ele chega nesse valor de R$44,75 talvez possa ser um prelúdio que ele entra no Game Pass ou nos games It Gold talvez sim talvez não mas cara se você queira aproveitar ele para jogar no seu Xbox assim como eu compre de uma vez eu comprei o único que eu comprei nessa promoção até porque eu também estou sem grana e o Neil Hyder já tinha lá R$22 na conta dele eu dei mais uma diferença dele lá e acabamos comprando o Forza Horizon 2 se você queira aproveitar também é um dos que eu recomendo demais também nessa promoção beleza espero que tenha agradado a todos vocês e essas dicas que eu separei para vocês e logo eu vou separar também um vídeo mostrando como eu falei para vocês assim que eu acabei de renderizar esse vídeo aqui e lançar ele no YouTube agora já está tarde mas amanhã eu vou ver se eu faço as melhores opções para você comprar em outras lives com preço bacana vou trazer link para você comprar GIFT Card da Argentina que é difícil para caralho para encontrar geralmente muitos e muitos jogos são muito mais baratos na Argentina mas é difícil achar GIFT Card da Argentina mas tem um amigo meu que tem um contato que ele consegue lá acho que no Mercado Livre da Argentina uma parada assim vou olhar direitinho e vou informar para vocês no próximo vídeo beleza espero que tenham gostado desculpe o vídeo ter ficado longo que é muitas opções para recomendar para vocês mas é isso deixa um like deixa um comentário o que vocês acharam comenta também o que eu esqueci que vocês recomendam para a galera que está assistindo e é isso aí tamo junto valeu é nóis e fui o que vocês acharam que vocês acharam